Música O presidente da Câmara Municipal de Araraquara, vereador Jefferson Yashuda Farmacêutico, participou da cerimônia de posse do novo reitor da Unesp, Sandro Valentini, e do vice-reitor, Sérgio Roberto Nobre. O evento foi realizado no Teatro Santander, em São Paulo, e contou com um público de mais de mil pessoas, inclusive com a presença do governador Geraldo Alckmin e do vice Márcio França. O governador exaltou o trabalho do novo reitor. Sem dúvida, deixou um destaque muito grande aí para a atuação do professor Sandro, uma pessoa capacitada, determinada, muito inteligente, que a gente tem convicção de que honrará a Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da Unesp, ocupando esse cargo importante durante esses quatro anos que estão por vir aí. Natural de Martinópolis, no interior de São Paulo, o novo reitor desenvolveu toda a sua carreira acadêmica em Araraquara, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e foi vice-diretor e diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Campus Araraquara, onde Yashuda também se formou farmacêutico. Conheci o professor Sandro e só não tive aula com ele, porque na época que fiz faculdade, tinha uma disciplina de fármacos e medicamentos, alimentos e análises clínicas. E como o professor Sandro é de microbiologia, de análises clínicas, não foi a disciplina que eu tive a oportunidade de fazer. Então, na verdade, a gente conhecia o trabalho, sempre acompanhou, a minha esposa foi aluna dele, o meu pai, que foi professor na Faculdade de Farmácia, foi professor do professor Sandro. Então, é motivo de que a gente se conhece há muito tempo e conhecemos a capacidade que o professor Sandro Valentini tem de conduzir os trabalhos. Ele foi diretor da faculdade, reafirmo mais uma vez, que conseguiu revolucionar a nossa universidade, trouxe melhorias muito significativas e tem uma visão futurista de como geria a nossa Unesp. Isso é muito importante, tenho certeza que vai contribuir muito na frente da reitoria. Formado em farmácia bioquímica pela Unesp de Araraquara, Valentini ingressou na Unesp como auxiliar de ensino em 1987. Fez mestrado em microbiologia e imunologia, doutorado em bioquímica, é livre docente em microbiologia e professor titular em microbiologia e biologia molecular. Ele será homenageado pela Câmara de Araraquara. O professor Sandro é natural de Martinópolis, como ele mesmo diz, que faz parte da região de Presidente Prudente, da grande Martinópolis. Vai ter a oportunidade também de ser cidadão araraquarense. É uma honraria que a mesa da Câmara Diretora, em comum acordo, tem a oportunidade de estar homenageando o professor Sandro como ele sendo também um cidadão araraquarense. Então, além de cidadão de Martinópolis, será também cidadão araraquarense para a nossa honra, ter um cidadão araraquarense à frente da reitoria da Unesp.